Oi gente! Boa tarde, meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha. Gente, eu tô aqui hoje, nesse local, gente, aqui ó, na minha varanda, era onde eu cultivava minhas orquídeas antes. Aqui era o meu orquidário. Então, gente, era a luta, por quê? Porque eu cultivava nesses painéis, nesse outro painel aqui, e ali, gente, onde tá aquelas plantinhas, tinha um outro painel, que eu tirei, que eu levei lá pro orquidário, porque ele é um painel muito bom, ele é de madeira maciça, né? Eu falei assim, não, ele vai suportar bem lá no orquidário. Aí eu levei ele lá pro orquidário, tá lá. E aí, o que acontecia, gente, à tarde, aqui, ó, bate o sol, peraí, tá vendo? À tarde que bate o sol. À tarde, eu descia, quando eu tava em casa, né, eu desci as plantas todas dali, colocava aqui, elas pegavam o sol à noite, eu virava. Então, assim, isso era a minha rotina, era bem cansativo, era bem sofrido, mas deu tudo certo até um certo ponto, deu tudo certo, até um certo ponto, gente. Teve uma hora que deu ruim, que as plantas começaram a morrer, né? Chegou no inverno, as plantas começaram, e eu era comecinho do cultivo, eu sabia pouquíssimo sobre orquídea, e aí, gente, as plantas começaram a morrer, porque deu podridão, né? Aí, já sabe. Aqui, gente, então, olha que gracinha, olha essa mini palha noces, eu acho que eu vou dar uma virada na câmera agora, pra mostrar pra vocês direitinho, porque aqui não vai dar, não vai dar muito certo pra eu mostrar tudo que eu quero mostrar aqui. E aí, gente, ali, ó, tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês dessas plantas, porque a pessoa tá fazendo vídeo sozinha, né, gente? Ai, gente, olha que gracinha, gente, olha isso, essa é uma... é uma maxilaria cetígera, gente, olha que coisa mais linda. Ai, tem essa espetáculo aqui também, belíssima, belíssima, belíssima. Coisa linda, muito bonita. Olha essa outra. Ah, é, na verdade, é a mesma, né, gente? A flor, que é outro, é outro gado de flor. Gente, olha que gracinha, essa aqui também é uma maxilaria. Eu até peguei o nome dela, gente, mas eu não vou me recordar do nome dela. Ai, nossa, eu acho que nem tá dando pra ver direito, né? Vamos lá, olha que maravilha. Linda, 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 perfeita essa maxilaria. Não lembro o nome dela agora. Aqui tem outra... Ah, gente, olha aqui esse denval, que lindo. Olha o tamanho desse caixa, gente. Que coisa mais linda. Maravilhosa, maravilhoso, né? Gente, eu sou apaixonada em denfais, olha aqui. E esse aqui eu decepuei algumas flores dele mudando ele de lugar, trazendo ele pra cá. Hora de gravar. Ah, esse aqui que eu ia mostrar, gente, não mostrei. Olha que coisa linda. Essa é uma uncí, uma... Comanara. Uma uncí de Comanara. Coisinha linda que é ela. Essa aqui eu tava na dúvida, gente, sobre a identificação dela, se era uma... Ai, gente, peraí, peraí. Aqui, ó. Se era uma... Ai, gente, como é que é o nome dela, meu Deus do céu. Não é uma lua de gési? Ou é uma lua de gési? Gente, agora eu não lembro se é ou não uma lua de gési, mas eu acho que é uma lua de gési. Não, gente, não é uma... Intermédia. Uma intermédia. Gente, eu confundo muito a intermédia com a lua de gési. É uma intermédia, gente. Olha que linda. Essa aqui, gente, é outra espadoglose. Parece com aquela lá, mas não é aquela. Aquela. Elas têm as séculas diferentes. Não são iguais. Olha que linda. O tom dela é maravilhoso. Não sei se tá pegando exatamente o tom dela. Mas é uma planta belíssima. Linda, 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 linda. Maravilhosa. Gente, olha aqui. Que maravilha. Essa... Essa... Pessoal tem problema de memória, né, gente? O problema da memória da pessoa é bem grande. Essa é uma... Catleia Amali. É uma Amali. É uma... Gente do céu. Memória difícil. É uma Amali, gente. É uma Nubílio Amali, gente. É uma Nubílio Amali. É uma Catleia Nubílio Amali. Só ter calma que vem, gente. Olha aqui, gente. Que belezinha. Sou apaixonada nelas. Não. Ai, gente. Olha isso aqui. Olha o tom disso aqui. Vou ter que tirar aqui na minha mão pra mostrar. Porque... Ai, a flor dela tá meio pra trás. Cadê? Olha aqui, gente. Ai, deixa eu virar. Aqui, que eu tô ainda pesado. Gente, olha aqui. Que coisa mais linda. Que maravilha. Linda, 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 linda. Maravilhosa. Aqui que temos mais... Aqui, gente. Essa também. Deixa eu ver se isso tá focando ela. Olha, gente. Como eu sou apaixonada nessas minhas falianópolis. 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 Gente, elas são muito belas. Aqui tem uma passando a floração. Uma catleia passando a floração. Olha que coisa mais linda, gente. Quase passando, gente. Quase passando, gente. Aqui temos... Meu bem dobro. Crisotóxin. Gente, ele tem um cheirinho de mel. E essas flores, gente. Parece que é plástico. Gente, olha esse labelo. Esse labelinho todo. Esse labelinho todo. Ele tem, gente. Como se fosse uns pelinhos no label. Aí ela tá com esse cacho. E tá com mais esse cacho. É Dendóbio Crisotóxin. Gente, ele é belíssimo. Maravilhoso. Estou apaixonada. E agora temos aqui, gente. Ai, acabei de quebrar um pedaço da raiz dela. Gente, olha que linda. É outra novilho. Belíssima, belíssima. Capiléia novilho. Olha que coisa linda, gente. Belíssima. Gente, aqui tá um encanto. Eu acho essa planta um encanto. Essa é a... Graças a Deus, ela tá com plaquinha. É que eu não sou obrigada a lembrar o nome dela. Gente, ela é uma... Como é que eu vou dizer? Uma... Ah, uma montalinha, gente. Ai, que que goste. Gente, olha o tamanho dessa planta. Olha que planta linda. É uma planta belíssima, belíssima, belíssima mesmo. Nossa, muitíssimo linda. Ai, gente. Minhas capiléias eu cultivo tanto em vaso plástico quanto em cachepôs. A única coisa que muda é que... Eu... Deixa eu colocar o celular aqui um pouquinho, gente. Porque o meu braço está doendo. Gente, a única coisa que muda é que eu... Nossa, imagem tá ruim. Minha mão tá aqui. Beleza. Pegando, né, gente? Gente, a única coisa que muda é que eu... Eu cultivo todas as minhas... Todas as minhas plantas no seixo de rio, na pedra brita. Seixo de rio, pedra ou pedra brita. Caco de telha e um pouquinho de carvão quebradinho. É nisso que eu cultivo. Eu não uso casca de pinos. Não gosto. Agora que o braço descansou, né, gente? Vamos lá. A minha mão de novo aqui. A pessoa não edita o vídeo. Fica aquela coisa maravilhosa. Gente, olha aqui. Mini... É... Mini falhanops. É... Branca. Olha que coisa mais linda. Aquela rosinha lá já tá quase passando. Já deu o show dela. E ela deu muito show. Gente, olha essa branca. Que coisa linda. Essa eu ganhei de uma vizinha aqui. Os filhos deram pra ela. Passou a floração. Ela não sabia como cuidar. Ela me deu. Ela tá na terceira floração aqui em casa. Incrível. Porque a primeira e a segunda floração deu... Enquanto eu cultivava ela aqui, ela deu pinta algada. Ela é toda pintadinha de vermelho pra amarelo. Depois que ela foi pro cuidário, ela perdeu... Ela perdeu as... As... O pintalgado, gente. Eu não sei o que houve. Perdeu. Essa aqui... Ai, gente. Olha que coisa. Que é o mais cuti-cuti. É muito linda, né? Essa aqui também é belíssima. Gente, olha isso aqui. A minha ludemaniana. Olha que coisa mais linda. Perfeita. Tá abrindo, gente. Essa aqui também tá maravilhosa. Lindinha, lindinha. De mais da conta. Gente, essa aqui tá dando um show à parte. Olha que planta mais linda. Ai, deixa eu ver se tá aparecendo ela, né? Porque às vezes eu acho que isso tá aparecendo. E não está. Olha aqui, gente. Deixa eu ver. 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 Tá aparecendo na minha cabeça, né? Olha que linda, gente. Essa planta. Essa aqui, ó. Sem comentários para ela. Olha aqui, gente. Já até mostrei. Eu acho que ela uma vez. Sem comentários. Gente, ela é belíssima. Linda, linda. Perfeita. Maravilhosa. Ai, gente. Olha isso aqui. Isso aqui tem um tom único. Deixa eu pegar aqui, que eu não sei se tá dando pra ver. Olha aqui, gente. Que coisa maravilhosa. Linda, linda, linda. Deixa eu ver aqui se eu já mostrei. Aqui tem umas plantinhas terrestres. Aqui só pra... 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 Só tá aqui pra... Pra estar aqui mesmo. Porque eu cultivo elas lá no orquidário. Ali eu mostrei todo mundo, né, gente. Eu acho que aqui agora eu posso encerrar o vídeo. Ai, gente. Eu e minha mão abençoada. Colocando. Ai, eu e minha mão abençoada. Tá. Então, gente. Essa varanda aqui era onde... Ai, não comecei. Eu falei. Essa varanda aqui era onde eu cultivava as minhas orquídeas antes. Perdi muita planta porque pouca luminosidade, né? E aí você não sabe aquela coisa de rega. Você não manja muito bem da rega. E aí acabou que perdeu muita planta. E agora, graças a Deus, eu construí meu orquidário. E lá passou o sucesso. Depois que eu fui pra lá. Eu não lembro quando, mais ou menos, que eu mudei as plantas lá pro orquidário. Eu acho que foi março, fevereiro, março. Abril, não tenho noção, gente. Não tenho noção do tempo. Mas já tem um tempinho. E, nossa, já tem um tempinho assim. Não tem pouco tempo, não tem uma ainda não. Mas as plantas responderam muito bem. Gente, esse é o vídeo. Curta, comenta, compartilha, dá um like, se inscreva no canal. E me siga pra mais plantas belíssimas assim. Tchau!